Ceremonia de uma depósito em Halao e a Salão China, Palácio Presidencial, sexta semana. Membro-governo Fon Ramutuk Neng Neng, Nen Lema Russe Partido Freitlin, Nen Lema Russe Partido Democrático, enquanto membro-governo Tuan, na berreta mudança, posição Renesan, vice-primeira-ministra da Huluk, Armanda Berta, no ministro-conselho-ministro, Fidelis Manuel Leite Magalhães. Há fã em membro iraknesim, o posse e o discurso, se é festado o russo membro-governo irakne, a Tuhalao Canar Rodiak, na responsabilidade de bot, para o sucesso timor-leste, Nen Lema Russe, Nen Lema Russe Partido Freitlin. O senhor primeiro-ministro propôs ao presidente da república a nomeação de alguns membros do governo e uma primeira alteração da sua orgânica, de maneira a tornar mais forte e eficaz a ação governativa por parte do oitavo governo constitucional. Este governo detém a legitimidade constitucional que lhe é conferida pelo Parlamento Nacional. Uma nova maioria vem claramente expressando seu apoio a este governo, com a estabilidade necessária à perspectivação da sua governabilidade pelo período do mandato respectivo. Ser membro do governo é assumir uma grande responsabilidade. Em tempo difícil, eu espero que os membros do governo sejam os primeiros no sacrifício, na capacidade de trabalho, na humildade para ouvir e perceber as aspirações dos nossos cidadãos, em particular dos mais humildes. Na verdade, é imperativo dar respostas atempadas aos seus anseios. Tenho razões para ter esperança. Vencemos tantos obstáculos. Por que não haveríamos de vencer este? Votos de bom trabalho. Viva Timor-Leste. Além de nem primeiro-ministro, Tauru Matangroa, considera a posse de membro do governo FON, a tua segura normalidade governativa, Batinangirak-Tirmay. Afim de assegurar o estabelecimento da normalidade governativa, estamos hoje aqui reunidos para testemunhar a posse de novos membros do oitavo governo constitucional. Pretendemos, com esta remodelação, abrir caminho à estabilidade política que permita o contributo e o envolvimento de todos os timorense, independentemente da ideologia que tenham, partido em que militem e aspirações que tenham com o nosso país. A construção do futuro da nossa nação não dispensa o contributo de nenhum timorense e é com consciência desse facto que o oitavo governo constitucional se abre à participação de novas forças políticas, num esforço de concertação e de diálogo que é fundamental para garantir que Timor-Leste e os timorenses podem inspirar a um futuro mais próximo, próspero e feliz. Membro do governo FON, Metamalek, Nibesimu Posse, garante que a TAC, nisso continua o serviço Nibemakia-Ona e a pasta Nibenikar, anessa ministro, assunto veteranos combatente à libertação nacional. Cumpre nobre, é só confiança no depósito. Eu sou o primeiro-ministro, eu sou a autoridade de Sernabé, fia no fomei, no darema, para a raida, para o povo ir para onde está a servir, em qualquer tempo. O ministro lá vai rolar o seu lucro, mas tem de serviço a muita equipe ainda, a tabela, a raiva, para o povo nação. Vai continuar o serviço, há muito com a equipe, a torre a bota Nibem, será que vai rolar, vai rolar, vai rolar, vai aumenta tanto. Mas bem, a tabela, se é só assim, plano Nibem, excelência secretária de Estado, Rala-Ona, durante o final do Luba. Participa em cerimônia Paul Sené, o CIS Resistência, atual secretário-geral partido Freitlin, Mariel Catiri, Sefe Estado-Maior-General, FFDTL, Major-General Renan Timur, líder órgão soberano do Parlamento Nacional, Anicete Guterres, primeiro-ministro, Taur Matangrua, presidente e Tribunal de Recursos, Diolino dos Santos, no entidade Siraceluk. Equipa Cobertura, GmN. Equipa Cobertura